Outro vídeo de monitoramento mostra momentos de tensão de um adolescente que teve a bicicleta e o celular roubados por menores na rua Javari, ainda na zona norte da cidade. Dá pra ver que um deles se aproxima também de bicicleta e mostra a arma para a vítima. Em seguida, chegam outros dois jovens. Um leva o celular e o outro volta e rouba o veículo do rapaz. Até o momento, nenhum adolescente foi detido.